A CIDADE NO BRASIL Não deve haver refeição mais básica que ovos mexidos com arroz, mas hoje não dá para mais, está ali a fazer. Portanto, olhem, estamos bem um para o outro. Somos os dois básicos, portanto, complementamos. Está tudo bem. Vocês estão zero habituados a ver-me assim, de camisa. Eu estou sempre com uma t-shirt branca por baixo ou com qualquer coisa por baixo. Sendo que as t-shirts brancas são tipo a minha brand, eu estou sempre t-shirt branca. Acho que é uma cena que todos já assumimos que isso é uma realidade, não é? Mas a verdade é que eu estou-se investido porque daqui a pouco vou a uma reunião com o diretor de uma escola ou instituição, eu diria mais instituição, relacionada com representação e comunicação e storytelling e realização e produção, etc. Porque um dos meus objetivos, e foi uma coisa que eu pensei muito durante a quarentena e principalmente nos últimos 3, 4 meses, eu estive a pensar muito naquilo que quero fazer a longo prazo e na pessoa que quero ser, tanto pessoalmente como profissionalmente. E começo a chegar à conclusão, ou comecei a chegar à conclusão com uma das coisas que eu gosto bastante e que quero começar a desenvolver, tanto aqui no YouTube como noutros meios, é uma parte mais relacionada com a representação e com a ficção e com a produção de projetos de entretenimento, mas em séries e em filmes que façam sentido para mim contar uma história e que eu escreva ou não, ou que realize ou não, ou que seja um ator ou não. Agora sinto que preciso aperfeiçoar algumas skills nesta área para, de facto, quando tiver que aparecer alguma coisa feita por mim nesse âmbito, ser uma coisa mesmo bem feita e que as pessoas reconheçam o valor dessa mesma coisa. Ontem comecei a ver Ozark, já me tinham falado muito bem desta série, mas eu não sei bem ainda o que é que é suposto achar, mas para já o plot parece-me interessante, eu vou no segundo episódio, portanto, se já tiverem visto ou se conhecerem alguém que já tenha visto, digam-me se é uma boa série, porque isto ainda tem três temporadas e eu quando vejo uma série gosto muito de ver até ao fim. Portanto, espero que isto fique muito melhor. Eu só vou no segundo episódio, não sei o que é que deva esperar disto. Mas vocês não estão a perceber quão calor está. What the fuck? O meu carro parece tipo uma estufa. Let's go! Não lembra-me, a bater num carro. Nailed it, bitch! Let's go! Bem, entretanto, já saí de Lisboa, já estou, e por outra vez, e vou literalmente sentar-me à beira rio, ver um bocadinho de pôr do sol, apanhar um bocadinho de sol. Basicamente, tipo, eu não sei se vocês têm noção, eu estive no Algarve e pareço uma cobra, literalmente, a minha pele está toda a escamar. Portanto, vou banhar um bocadinho de sol, está imenso vento, não sei se vocês me estão a ouvir, ainda por cima estou de forma até estranho estar a falar assim. Acho que hoje ao jantar os meus pais vêm à minha casa, portanto, pode ser que eles queiram aparecer, pode ser que vocês os vejam, não sei. E é isso, vou aproveitar o resto da tarde aqui, em my hometown. Não! Malda, vocês não estão a perceber. Sabem quando vocês estão com aquela vontade, tipo, horrível, no meio da rua, em que vocês não têm casa de banho, precisam mesmo de ir à casa de banho como eu estou agora. Eu não vos consigo descrever o quão satisfying esta sensação é, acho que pelo menos uma vez na vida já todos a experienciamos, portanto, vocês devem saber do que eu estou a falar. Eu estou a suar, eu estou totalmente a suar, eu estou a me sentir mal. Eu não sei o quê. Ai, tão bom. São os mais lindos. Já está? Adivinhem quem é que ficou até às três e meia da manhã no TikTok? E que agora acordou ao meio-dia e meia? Eu. Hoje em terça-feira, ontem acabei por não gravar nada enquanto os meus pais estiveram aqui, porque tivemos a falar de umas coisas e depois estivemos a jantar e o meu cão e a gata deles também vieram. Então, olha, acabei por não gravar nada. Acordei super tarde, acordei por volta do meio-dia, não me estou a culpar por isso porque um dia estive até às três e meia a ver TikToks. Eu sei, não me julguem. É provavelmente uma coisa que muita gente faz também, portanto, não me julguem, está bem? Depois também estive a pensar na reunião que tive ontem, que entretanto também não vos falei disso, mas basicamente sim, tive a reunião. Fiquei mais ou menos ilucidado daquilo que queria ficar. E é isso. Entretanto, uma amiga minha, a Sara, vem ter comigo hoje à tarde, vamos correr, que é uma coisa que eu também quero começar a fazer um bocadinho de forma mais regular. Eu durante o mês de Agosto estive a correr mais ou menos tipo dia sim, dia não, mas agora quero ver se começo a fazer disso uma cena mesmo, tipo, dentro da minha rotina. E pronto, e acaba por ser uma motivação ter alguém a fazer isto pelo menos a primeira vez comigo e pode ser que eu depois continue a fazer outras vezes sozinho. E é isso, ela vem aqui ter, vamos correr e à partida vai ficar cá a dormir. Vocês sabem quem é? É a Sara, já apareceu nas minhas séries aqui no YouTube. E pronto, de resto não tenho mais nada planeado pelo resto do dia de hoje, portanto, estamos assim. É terça-feira, é um dia estranho, não gosto das terças-feiras. Ei, estamos? Estás pronta a correr? Bora lá! Não precisas no vídeo, há tótil! Olha, eu também já não corro há tótil! Eu já não corro há uma semana, mas pronto, vamos correr, provavelmente não vou levar a câmara porque é estranho e porque é pesado também. Não acha? Olha, eu vou guardar aqui a casa. E é isso, até já! 5km feitos, mais se calhar, foram 6. Estás bem? Já estou! Até se me boeres, não vou deitar no chão. Estás por sério? Não faz nada? Ai, eu vou boer. Por causa de Covid, não achas? Eu depois vou boer. Oh Lord, não, não acredito! That's a mood! Eu vou dormir. That's a fucking mood. Já chega por causa de Covid por hoje. Vamos tomar uma banha? Vamos. Para nada por do sol, Dau. Ao rio! Olha, sabes que eu queria boer ao rio, só que isto deve ter radioatividade ou assim. Pessoal, não sei se vocês são como eu, mas eu tenho um nariz enorme. Então quando eu falo, tipo por acaso ela agora está fixe, mas quando falo a máscara começa a cair e fica tipo assim. Não sei se eu vim partilhar de nariz grandes, tipo que partilha esta dor comigo. Não, mas eu estou a máscara assim. Lumba! É para partijão! Um bocado partijes tu, de facto. Queres como eu tenho que estar para a cama? O tapete, o tapete é confortável. Às vezes vou pôr-me lá. Quando estou a deprimir. Quando estou a deprimir, mete-me lá. Estou a falar a sério. Não, não, desta mesa é um bocado trippin. Tira a mesa. Estás a falar a sério? Eu não vou. Estás mesmo? Eu vou. Chega. Podes não ter um filme a dar. Está lavado, não é? Está lindo? Ou estás cheio de sangue aí? Están matando. Estás matando. Estás escutando, não julia-me. Bem, entretanto, hoje é quarta-feira, viemos a uma praia aqui na costa, que por incrível que pareça não está muito cheia, não está vendo, está bem da calor, portanto, está bacano. É isso, vamos passar aqui o dia, já metemos ali o chapéu, vou-vos mostrar. By the way, digam-me, quão de 0 a 10? Quão de 0 a 10 é melhor trazer duas cadeiras para a praia e ter-te cadeiras na praia? Eu acho que é um sólido 12. Faz um bocado de partida de ontem da corrida, não é? Eu ainda vou correr hoje 5km, não sei se isso vai acontecer, Dau, mas vou tentar que aconteça. Ela não. Está ninguém no outro às níveis, não? Acho que não. E essa hora decidimos, já que não vamos correr 5km hoje, decidimos ir andar pela praia e fazer 5km mas a andar. E o que acontece, nós estávamos à espera de encontrar alforrecas do tamanho de um barco e várias praias de nudistas no caminho. Foi uma experiência estranha. Se vierem para a costa e depois foram andar pelas praias, principalmente para a esquerda, no sentido da ponta telha. No sentido da ponta telha. Vão encontrar algumas praias assim. Quando eu digo que elas são do tamanho de um barco, elas são mesmo do tamanho de um fucking barco. Eu nunca vi alforrecas que são grandes. Hoje não filmei nada para vocês. São 11h30 da noite, mais ou menos, mais coisa menos coisa e eu acabei de vir do cinema. Fui ver pela segunda vez. Na verdade, eu sei que é estranho, mas sim, fui duas vezes ao cinema ver exatamente o mesmo filme. Fui ver Os Novos Mutantes, que basicamente é um filme que percorre a vida de 5 adolescentes que ganham poderes e que não sabem qual é que é o impacto dos seus poderes nas pessoas e no mundo à sua volta. E não me vou alongar muito mais porque quando eu começo a falar de filmes acabo sempre por dar spoils. Mas eu gostei bastante do filme. Foi a segunda vez que o vi, portanto acabei por ver com um olho um bocadinho mais clínico e mais atento, no fundo, porque já sabia o que é que ia acontecer. Para terem mais ou menos uma noção do ambiente que se vive quando se vai aos cinemas agora, eu filmei um bocadinho, posso meter aqui. Quando entramos no cinema temos fitas e separadores e etiquetas no chão para dizer por onde é que devemos seguir e por onde é que devemos andar. As pipocas vêm nos seus pacotes normais, mas vêm com uma ceninha em cima para as proteger. Temos tecnicamente que estar de máscara dentro da sala do cinema, mas é óbvio que quando estamos a comer as pipocas não vamos estar de máscara, portanto eu confesso que estive mais tempo sem máscara do que com ela. E isto, Os Novos Motantes, foi o filme que me levou a ir ao cinema. E pronto, eu sei que foi uma quinta-feira um bocadinho mais off record, mas amanhã já volto aqui, portanto vou-me pôr na alheta, é tarde, eu não gosto de conduzir de noite, por isso até amanhã. São seis da manhã e eu não consigo dormir. Não sei porque, tipo, hoje às cinco e meia da manhã já estava acordado e só estava a dar voltas na cama e voltas e voltas e voltas. Epá, e comecei a ver luz pela janela e decidi vir para a rua e agora estou na rua. I don't know o que é que se passou. Sinto-me um trambolho autêntico, nem sei se existe sequer uma palavra, mas acho que a palavra trambolho me define neste momento. Preciso de um banho, sinto que preciso de levar a cara, mas agora vou só ficar aqui a aproveitar o pôr do... Vou nascer do sol, estou com uma cara, what the fuck, porque é que vou por destas de manhã, o que é que se passa comigo? Estou bem bonito, não acha? Acho que sim. Estou o quê? Estás-me a tirar uma fotografia com isto? Não estou nada a tirar fotografia, nenhuma? Não, não. Deve ter uma fotografia, se não tiver fora, no meu telemóvel das Abobras. Boa! Já sabes tirar fotografias no telemóvel novo. E daquela Clementina Grand Balan. Qual é que é a Clementina, diz lá? É esta, aquela Balan. Esta aqui? O que é que é uma Clementina? Não faço puto, o que é que é uma Clementina? Ah, sou a pessoa. Esta não dá a fotografar o Pintal. É um influencer? A outra não dá a fotografar as amoras ou o que é que é, as amoras, as framboesas e põe no Facebook e mais sei lá o quê. Ah, mas tens amigas já no Facebook? Não, 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 não. Não, 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 não. Já tem lá umas 500. Então, mas ainda não tens Instagram, tens de criar Instagram, vó. É tirar fotografia? O quê? Tens de criar Instagram. Não quero. Porquê? Porque não quero. Era, a avó falou, que é para ser trendy. Não, não quero, não quero. Não? Não, não quero. Olha, olha que resultava. Não, não resultava nada. Era melhor que as influencers todas que andam para aí. Pois, não quero isso. Essas coisas... Não queres ser influencer? Não quero nada. Um carro está a acessar, vocês não estão a perceber. Acho que digo isto constantemente, mas é porque quem está de coer da calor. Isto não é normal, estamos em Setembro, malta. Setembro. Estão 36 graus. WTF. Vocês estão um bocado surs? E para a minha camara com máscara, regra 101 de ser youtuber. Um youtuber bem-sucedido. Em frente, vais para o lado, vais para a direita, vais para trás, vais parar porque Um acidente, como é que é? Eu estou tão soja, malta! Não sei o que é que tenho para dizer, eu não sei porque é que tinha a câmara aqui, na verdade. Estou a ir para a minha casa. Mentira, estou a ir para a casa dos meus pais, porque tenho que ir buscar lá alguma coisa. E depois vou para a casa da minha melhor amiga, porque ela fazemos hoje. E vai fazer uma festa. Basicamente é isso. Eu não sei o que é que se passa com a minha semana. A verdade é que eu sinto que este vlog, tipo, ainda nem sei que não é que vou tentar andar a isto. Mas eu acho que vai ser algo, tipo, uma semana com o Tomás no carro. Porque eu sinto que nesta semana andei mais de carro do que durante todo o resto da minha vida, na verdade. Entretanto, sim, então, eu conduzo, tipo, quando vou em estradas como a A33, ou quando se vai para o Algarve, ou quando se vai em estradas que são longas e não têm muitos carros, eu conduzo, literalmente, deixem-me só passar por estes carros, senão eu sinto que lhes vou bater. Já passei, vou-me meter numa outra faixa e... Ok, eu conduzo, tipo, literalmente assim. É confortável, é bacana. Vocês conseguem apoiar o vosso braço. Percebo que não seja a cena mais segura de sempre, mas... Tudo confortável. Portanto, era só um apontamento para isto ficar minimamente interessante. Não sei se mais alguém conduz assim ou não. Entretanto, sinto que voltei a ter poeiras na cara. Portanto, acho que vou só terminar isto e esquecer que isto sequer foi uma cena e que fez sequer sentido porque não fez. Parabéns! 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 Por acaso, não ia. Vai a jantar? Mas pronto, janto. Pronto, acaso. Porque me está a intimidar. Se quer aparecer no meu vlog, está na vera? Não sei como é que é... Perucha. Perucha! Peruchinha! A Inês está a jogar a ideia. A série está normal. Mãe, peraí. Uma calva de palmas! Pauzite! Mãe, peraí! Pauzite! Mãe, peraí! Pauzite! Mãe, peraí! 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 Inês, vamos fumar as cabras a pedir da tua avó! A onda, a onda aí acima? Sim! Se queres filmar as cabrinhas do lado de cima. Vão-me bater. Normalmente eu é que bato. Mas vem aqui acima de ti, vem! Depois vai ver as cabrinhas no Youtube. Pronto, ali estão elas. Mesmo agora estavam a brincar as duas pequeninas, estavam tão giras. Como estão a bater no carro. É que eu já vi tipo o carro a andar não sei quantas vezes. A repente não. É que o seu carro de esqui mais uma vez bate? Já. Peraí! Vão ser num do meio, de certeza! Vai que é teu! Vencemos. Entretanto, não sei se me estão a vir, mas chegámos agora à festa da Inês. Ai, eu estou ok! Estou com a outra pessoa. Pronto, estamos aí. Vamos me divertir. Não sei se sai daqui com dentes ou sem eles, mas... Eu vou até estar sem conta. Vamos, vamos nos divertir. Rezem para mim! Olá! E, como podem ver, tenho os dentes todos. Hoje é domingo, acabei agora de editar este vlog e não sei quanto a vocês, não sei se chegaram a esta parte do vídeo. Para quem chegou, digam-me se gostaram porque eu honestamente gostei bastante. Sinto que consegui transmitir uma boa energia com este vlog e representar tal e qual como é que foi a minha semana. Por isso, para quem chegou a esta parte do vídeo, digam o que é que mais gostam de ver nos meus vlogs, o que é que gostaram, em particular neste vlog. Que é para eu também começar a perceber que forma é que devo montar as coisas e como é que devo gravar as coisas também. E é isto, acima de tudo, espero que tenham gostado, espero que se tenham entretido. Vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam de me seguir pelas redes sociais e de subscrever o canal, se ainda não foram subscritos. Vocês já sabem que eu odeio dizer estas cenas, portanto, em gás, me sempre vai ficar esta e acabou. Fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!